Essa história, motorista de aplicativo atropela passageiro no bairro Laranjeiras e tudo foi flagrado, a câmera flagrou tudo, olha a imagem, momento que as pessoas descem do veículo. Aí ali ocorre algum tipo de conversa ou algum tipo de discussão, aí de repente o motorista dá a ré no carro e, ó, entra na calçada e atropela, olha isso, um passageiro, um dos passageiros, vai entender, gente. João Ricardo, ainda comigo para trazer os detalhes em relação a esse fato. João, por favor. Rafa, a imagem chama muita atenção, viu? Esse flagrante aconteceu na noite do último sábado, no bairro Laranjeiras, zona sul aqui da cidade de Uberlândia, segundo a polícia militar, o motorista, então, desse motorista de aplicativo, né, que estava transportando esses passageiros, ele teria fugido do local depois desse atropelamento, mas ele conseguiu ser encontrado pela polícia e foi preso, viu? Inclusive encaminhado para a delegacia da Polícia Civil, onde foi ouvido e agora com a conclusão do inquérito, que agora tem um prazo, ele pode inclusive responder pelo crime de tentativa de homicídio por essa situação toda. Qual que é a versão que a polícia militar tem dessa história, né? Primeiro, a dos passageiros. Bom, o que se sabe é que além desse homem que foi atropelado pelo motorista de aplicativo, outras três pessoas também estavam no veículo. Eles contaram que estavam os quatro, então, em uma confraternização e pediram a corrida para o condomínio onde eles moram, então, no bairro Laranjeiras. Segundo o que foi constatado ali nesse boletim de ocorrência, em depoimento com essas testemunhas, no momento em que esses passageiros chegaram, então, no veículo para iniciar a corrida, eles já teriam sido tratados aí de uma forma ríspida por esse motorista. Eles estavam com copos de bebidas e latas que, segundo esse bolete de ocorrência, estariam fechadas e esse motorista, em primeiro momento, já teria pedido, então, para que essas pessoas não entrassem no veículo com esses copos de bebidas. Então, essas pessoas jogaram esses copos fora e iniciaram, portanto, essa viagem. O que se sabe também, segundo ainda esse bolete de ocorrência, é que, durante esse trajeto, eles teriam tido uma discussão ali com o motorista do veículo, que estaria trafegando em uma velocidade acima do permitido, em uma velocidade alta. E esse motorista teria dito ainda a esses passageiros que, se quisessem, ele pararia no meio de uma rodovia ali, que fazia parte dessa rota, para que eles descessem. Bom, houve esse atrito durante a viagem. Quando chegou a esse condomínio, segundo na versão desses passageiros, um dos passageiros teria batido ali a porta, em forma, inclusive, de protesto por tudo que teria acontecido. Momento em que eles estavam entrando no condomínio e esse motorista teria avançado ali, o que parece ser, inclusive, uma calçada, e atingido um desses passageiros, atropelado esses passageiros. Então, depois dessa situação, ele teria fugido. Ele foi encontrado pela polícia militar, momentos depois, na versão desse motorista, ele teria sido ameaçado por esses passageiros e isso teria levado ele a tomar essa decisão. Mas, como eu disse, por conta dessa ocorrência toda, ele foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil, foi preso ali em flagrante, encaminhado a delegacia da Polícia Civil e poderia responder pelo crime de homicídio, então, tentativa de homicídio, perdão, por conta dessa situação, já que ele atropelou um desses passageiros. Bom, o estado de saúde desse passageiro também é importante, viu? Ele, inclusive, foi socorrido por unidade de resgate do Corpo de Bombeiros, levada a uma unidade de atendimento integrado aqui da cidade, e segundo as últimas informações que a gente tem, ele teria sido transferido para um hospital particular aqui de Uberlândia com uma suspeita de fratura, depois de ter sido atropelado, então, por esse motorista de aplicativo de 33 anos, que, segundo a Polícia Militar, ficou a ser preso depois dessa ocorrência. Fato é que a imagem chama muita atenção. Situação registrada, então, na zona sul aqui de Uberlândia, e depois de toda essa situação, esse motorista, então, foi preso, e agora a gente aguarda a conclusão desse inquérito para que tudo aconteceu. Mas o crime registrado por uma câmera de segurança que fica na portaria, então, desse condomínio, que era o destino final desses passageiros, tudo registrado, com essas informações, depoimentos, tanto da versão do motorista, mas também a versão desses passageiros, inclusive da vítima desse atropelamento, tudo agora deve ser passado por esse processo de inquérito policial de investigação para que haja uma conclusão desfez para essa história. Mas a imagem impressiona, viu, Rafa? A imagem impressiona e ainda bem que ela existe. Porque se alguém conta para você que foi atropelado por um motorista de aplicativo, depois que foi passageiro deste motorista, é até difícil de acreditar. Se alguém chega e fala assim, não, o motorista, ele subiu na calçada e propositalmente, com o carro, me atropelou. É difícil de acreditar, mas a imagem mostra claramente e que bom que as autoridades fizeram a sua parte. Esse sujeito foi levado à delegacia, preso, vai responder por essa situação registrada e a nossa torcida pela recuperação das pessoas. Claro, houve uma discussão ali, algo aconteceu, mas o motorista, profissional do volante, falando de um profissional que trabalha exatamente com o carro, ele mais do que perdeu a cabeça, ele colocou em risco essa outra pessoa, propositalmente utilizou o carro para atingir essa pessoa. Horrível isso, não é? Bom, a gente vai seguir acompanhando essa história.